Gustavo, qual que é a importância de receber a federação nos treinamentos do Sub-15 aqui em Cianorte? Olha, pra nós aqui de Cianorte é uma importância muito grande, né? Porque nós temos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho com o basquete aqui em Cianorte. Nós temos a oportunidade de também melhorar os nossos trabalhos aqui, incentivar, motivar esses meninos que já estão treinando. Nós recebemos aqui a categoria Sub-15, foram do dia 12 ao dia 14 de maio, né? Sexta, sábado e domingo. E nós tivemos a oportunidade gigantesca dos 30 melhores atletas do Paraná estarem fazendo a sua primeira etapa de treinamento aqui em Cianorte. Nós tivemos dois atletas de Cianorte convocados, né? E essa foi a primeira etapa. A partir dessa primeira etapa, os meninos que mais se destacam entre os 30 vão passando para as próximas etapas. Até que se chegue na seleção paranaense propriamente dita, que vai para os torneios representar o nosso estado. Sem essa parceria importante aí da Prefeitura, que nos dá todo o apoio, todo o suporte que nós precisamos. Sempre nos ajudando com o material, com eventos que nós possamos estar aumentando o número de alunos. Sem esse apoio a gente não conseguiria. E não podemos deixar de falar da Unipar, que nos ajuda com a estrutura, que a estrutura é fantástica. Os acadêmicos do curso de Educação Física também, sempre nos ajudando no que nós precisamos. Então, sem esse apoio, acho que hoje nós não conseguiríamos estar nesse patamar. A gente está recebendo uma seleção paranaense para estar treinando aqui. Então, esses apoios são essenciais. É uma sensação muito boa saber que eu pude estar entre os 30 melhores do Paraná. É uma experiência totalmente diferente jogar com esse pessoal de fora, esse pessoal que está acostumado a um altíssimo nível de competição. E é bom para eu ter um parâmetro do que eu preciso melhorar e do quanto eu preciso crescer para poder futuramente estar trabalhando profissionalmente. Além do apoio da Unipar, dos professores, da Esmel, também tem da família, não é? Sim, eles me apoiam bastante. Sempre que eu precisei, eles me ajudaram com tênis, com tudo que eu precisava. Quando eu estava mal também, me ajudaram a voltar a ter motivação a vir treinar. É muito importante para mim ter eles na minha vida.